Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Pessoal, ontem eu fiz um vídeo e perguntei para todos aí que me assistiram o que eles achavam, se eu deveria aprofundar esse assunto, se eu deveria trazer mais sobre esse assunto que eu falei. E as respostas foram positivas, por isso eu resolvi aprofundar um dos tópicos que eu falei ontem no vídeo. E vocês vão notar, vocês vão se espantar na realidade, assim como eu fiquei espantado, de que fazem décadas que eles vêm introduzindo isso debaixo dos nossos olhos e passa desapercebido. Vocês vão notar que eles estão trabalhando as nossas mentes para aceitar as coisas em uma boa. E é por isso que você vê hoje já empresas produzindo, o povo consumindo e eles faturando na casa dos milhões. Claro, a intenção deles é aumentar isso ainda mais e eles estão acelerando esse processo como ficou claro no vídeo de ontem, tá? O tópico que eu peguei, vou até pegar a colinha aqui, o tópico que eu escolhi para aprofundar. Escassez de alimentos vai oferecer oportunidade imensa para empresas de biologia sintética. Biologia sintética, ou seja, aquela biologia, aqueles alimentos que são produzidos sem ser de origem animal, sem ser de origem vegetal. Puramente produzido em laboratório, como carne sintética que o Bill Gates falou, e que é o grande expoente e que está alocando fundos para essas empresas. Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A data vai surpreender vocês, porque eu separei o que eles chamavam de ficção científica. Prestem atenção, muita atenção. Antes de colocar na tela, só pedir para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente. É importantíssimo. Me diga se você já conhecia isso que eu vou apresentar para você agora. Esse filme de 1973. Você não está ouvindo errado, não. 1973, tá? E uma curiosidade. no filme, o ano em que se passa o filme é 2022. Pode, olha, será com incidência? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, vamos pôr na tela. Tá aqui, eu peguei na Interfilmes, tá? Tá aqui, interfilmes.com. A sinopse do filme. Eu vou falar o nome do filme para vocês. Aliás, já está na tela até aí. No ano de 2022, a população de Nova York é de 40 milhões de habitantes. Para alimentar os excluídos, certo? Pobres e desempregados, existem tablets verdes, chamados de Soylent Green. Eu creio que é assim que se pronuncia. Produzidos inicialmente através da industrialização de algas. Um policial é encarregado de investigar a morte de um magnata envolvido diretamente nesses alucinógenos consumidos pela população oprimida. Baseado no romance de Harry Harrison, Soylent Green é um clássico da ficção científica dos anos 70 e o último filme do grande ator Edward J. Robinson, tá? Então vocês vejam, no filme Soylent Green, eles produzem um tablet baseado em algas, tá? Produzido através de algas para alimentar a população pobre. No filme, quem tem acesso a frutas, quem tem acesso a carne, são quem? Os magnatas. Agora imagine comigo. Pense um pouquinho comigo. Eu já vou colocar as outras notícias. Mas pense comigo. Com a redução da pecuária no mundo, como eles querem fazer? Olha, não, isso produz muitos gases do efeito estufa. Então tem que cessar isso. Quem vai ter acesso a esse produto, que vai ser raríssimo? Serão poucos produtores? Vai ser um produto caro? Óbvio. Os magnatas. Pessoas como eu, como você que está me assistindo, não vai ter acesso. Vocês não vão mais comer carne. Vão comer sim, uma pasta que eles vão chamar de carne. E vocês vão ver isso com as notícias subsequentes, tá? Vamos lá. Existem alimentos sintéticos que supram as necessidades do corpo humano? Tá? Tá na super interessante. Vejam só. E eu fui buscar em várias datas pra mostrar pra vocês que não é uma coisa... Começou lá em 73, ó, com um filme. Pra ir mudando, moldando a cabeça das pessoas. Tá aqui, ó. Atualizado em 29 de maio de 2018, tá certo? Existem alimentos sintéticos que supram as necessidades do corpo humano, como aquela papa de Matrix? A papa da Matrix era um mix de proteína de bactérias com vitaminas, aminoácidos e minerais sintéticos. Não faltam produtos assim, com fibras, cereais e amido ao invés de bactérias, certo? Alguns deles, inclusive, dizem substituir refeições convencionais. Há várias opções no mercado. Ambronite, Herbalife, Ruel, Maná e Soylent. Olha o nome. Soylent. Tá? Não é uma mera coincidência. Vendidos em pó para misturar com água, mas nem todas as marcas aconselham substituir as refeições. Algumas sugerem intercalar, tá certo? Essa é uma notícia. Vejam só. Conheça o Soylent, o alimento do futuro. Isso aqui foi por volta de 2014, tá? 2013. Soylent é um shake nutritivo, um alimento artificial que promete suprir todas as necessidades alimentícias de uma pessoa. E detalhe, essa empresa já fatura mais de milhão de dólares por ano, certo? Vejam só. No começo de 2013, o engenheiro Rob Heinehart, sei lá como se pronuncia o nome dele, decidiu estudar tudo do qual o corpo precisasse para sobreviver. Depois de um tempo de pesquisa, ele chegou a uma fórmula nutricional com mais de 30 ingredientes, que promete ter as dosagens certas de minerais, potássio, zinco, vitaminas A, B, D, E, K e C. Além dos minerais necessários para um bom funcionamento do corpo. Essa fórmula foi desenvolvida graças à ajuda de Xavier P. Sunier, o diretor do departamento de nutrição de uma das universidades mais respeitadas e conhecidas dos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, certo? Então vejam só. Esse é o Soylent, que já fatura mais de milhão por ano. Tá aqui, ó. Tecnologias promissoras, comida artificial. Tente se lembrar das duas aulas de geografia e da famosa teoria malthusiana. Para quem já se esqueceu, essa teoria afirmava que a população mundial cresce de forma muito mais acelerada que a produção de alimentos. Que a produção de alimentos consegue suportar. Por muitos anos, essa teoria foi rejeitada pelos estudiosos. Mas hoje, a realidade começa a mostrar que a escassez na alimentação pode ser uma realidade em todo o planeta. Tá aqui, ó. Produção de carne em laboratório. Isso aqui é carne sintética que você tá vendo na tela. Mais aqui, ó. Bife de laboratório. Avançam as pesquisas em busca de uma carne feita de células animais ou de plantas com as características sensoriais do produto de origem bovina. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó. Tem até, aqui, ó. Hambúrguer... Hambúrguer in vitro. É esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Os empreendedores que investem no cultivo de células-tronco de bovinos para criar carne sintética, também chamada de cell-based. Cell-based meat. Carne feita de células. Tem um argumento ainda mais contundente para atrair os amantes de um bom bife. O que eles fazem não é simplesmente algo parecido com carne, mas a própria carne. O primeiro hambúrguer in vitro nasceu na Universidade de Maastricht, na Holanda, tá? Tudo isso que você tá vendo... Vocês vão ver lá... Olhar as datas aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui tá com data. Aqui, ó. Julho de 2019. Certo? Julho de 2019. Vocês já viram aí... 1973, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, certo? Tá aqui, ó. A carne sintética vai acabar com a pecuária tradicional. Empresas norte-americanas vêm se destacando na pesquisa e desenvolvimento da chamada carne de laboratório. Tendência que os especialistas explicam como sendo uma proteína desenvolvida a partir de células animais, sem a necessidade de abate nem a emissão de gases do efeito estufa em sua produção. No Brasil, a realidade mais próxima são as alternativas preparadas a partir de vegetais. Mas isso pode mudar, tá? Isso deve mudar. Vocês vão ver mais pra frente aqui, ó. Melhor, vou até colocar agora pra vocês verem. O Brasil deve ter carne feita em laboratório entre 2024 e 2025. A proposta vem da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com a startup israelense Aleph Pharma, tá? A chamada carne de laboratório deve chegar às prateleiras dos supermercados brasileiros entre 2024 e 2025. Por que que eles precisam acelerar o processo? Olha aí. Vocês estão entendendo agora. A tecnologia tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental, já que não é preciso o abate para produzir o alimento. Então vejam só. Carne sintética chegando no Brasil. Temos aqui, ó. Carne cultivada em laboratório, o futuro da produção de carne. A Organização das Nações Unidas, vejam só. Agora começa. A ONU. Para Agricultura e Alimentação, a FAO, estimou que entre 2020 e 2050 será necessário um aumento de 70% na produção de alimentos para suprir a demanda gerada pelo aumento populacional. 30 do 3 de 2021. Quase um ano aí. O desafio é grande devido às limitações de recursos e terras, abrindo oportunidade para as novas produções de alimentos. Mudou aqui sozinho, aqui. E o aprimoramento da sustentabilidade das produções atuais. Frente a esse cenário, carne cultivada em laboratório tem ganhado espaço e aparenta ser um setor promissor. Mas afinal, como é possível criar carne em laboratório e quais os entraves, vantagens e desvantagens dessa produção? Tá aqui, ó. Certo? Produção de carne cultivada em biorreatores. Células, troncos, pluripotentes induzidas. Então vejam só. Do boi, do porco, que vai formando aqui, você vai ter aqui, ó. Ela vai passar por esse processo até acabar num pedaço de carne, como eles chamam. Você vai ver aqui embaixo, ó. Tá bem? Em 2016 foi produzido o primeiro hambúrguer do mundo feito à base de carne in vitro pela empresa holandesa Mosa Meat em Londres. Com custo de 330 mil dólares em um período de três meses. O hambúrguer foi produzido a partir de células-tronco colhidas no ombro de uma vaca. Agora vejam só. 330 mil dólares. Claro, nesse valor fica inviável. Então eles estão trabalhando pra reduzir isso. E olha só que coisa. Vejam só, de 2013 pra cá. Olha o avanço. 5 mil hambúrgueres por dia. É inaugurada a primeira mega fábrica de carne cultivada em laboratório. O plano The Great Reset do Fórum Econômico Mundial inclui uma transformação completa das indústrias globais de alimento e agrícolas e da dieta de humanos. Tá aqui, ó. Tribuna Nacional. 16 de março de 2022, tá? Olha como é atual. Os tecnocratas pensam que podem superar a natureza criando carne em uma fábrica. A agenda 2130 visa eliminar a pecuária tradicional e os animais de criação como sendo insustentáveis. Os produtos chegarão às prateleiras em 2022. O plano do The Great Reset do Fórum Econômico Mundial inclui uma transformação completa das indústrias globais de alimento e agrícolas e da dieta de humanos. Os arquitetos por trás desse plano estão se preparando para uma sociedade sem carne. Com a introdução de carne sem abate baseada em células, tá? Então veja aí, ó. Já estão produzindo. Agora, como você acha que eles chegaram tão rápido nisso? Pesquisas. Investindo bastante. Debaixo dos nossos olhos. E nós não percebemos. Agora eles já estão com uma fábrica produzindo 5 mil hambúrgueres por dia. Quanto tempo vocês acham que eles levam para construir diversas fábricas pelo mundo para produzir muito mais do que isso? Não demora muito. Porque eles estão acelerando a agenda. Eles estão acelerando a agenda. A carne natural vai se tornar um produto para ricos. Para magnatas. O que vai sobrar para você? Isso aqui. É isso aqui que vai sobrar para você. Magnatas comerão frutas, legumes, verduras. Você vai comer isso aqui. Eles vão poder pagar. Você não. Nem eu. Para que isso aconteça. Para que isso dê certo. Eles precisam de uma grave crise. De um precedente para isso. Para eles dizerem. Olha, está vendo? Nós precisamos investir nisso para conseguir alimentar o mundo. E o povo, a maior parte dele pelo menos, vai cair de bandeja. Vai cair de mão beijada no colo deles. É isso que vai acontecer. Por quê? Eles precisam de uma grande crise alimentar. Vejam só. ONU teme crise alimentar de proporções bíblicas em muitos países devido à pandemia. 30 de 6 de 2021. O diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Bisley, teme uma fome sem precedentes e de proporções bíblicas em dezenas de países devido à escassez de alimentos em decorrência da crise provocada. E vocês estão vendo aí, eu não posso falar essas palavras. Está certo? Está marcada na tela. Ele fez o alerta nesta quarta-feira durante o evento do G20 realizado em Brindisi, no sul da Itália. Proporções bíblicas. 2021. Guerra na Ucrânia pode provocar crise alimentar mundial. Fundo Monetário Internacional, o FMI, já alertou que a guerra na Ucrânia pode provocar uma crise alimentar mundial. Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o mundo pode enfrentar um furacão de fome. E como eles vão fazer para alimentar esse povo? Preciso falar? O que vocês acham que eles vão fazer para alimentar o povo? Deixem nos comentários aí para mim, para eu saber o que vocês estão pensando. Aqui, para vocês verem que alguns países e países grandes já estão nas garras do grande reset e não tem como fugir. Pandemia, gasolina, gás, registro predial. Itália sob o domínio da grande reinicialização, tá? É um site internacional. Eu vou mandar todas essas notícias que eu estou mostrando para vocês no canal do Telegram. Entra lá para vocês lerem todas, porque eu não consigo ler tudo aqui. Enquanto o mundo está percebendo que os povos europeus vão pagar pelas sanções impostas a Putin, em nosso país a agenda de Davos está sendo perseguida em ritmo acelerado pelo governo de Mário Draghi. O parlamento já não existe como confirmou o ex-subsecretário do Estado do Ministério da Economia e Finanças nos governos Conte 1 e Conte 2. Alessio Vila Roça, expulso do M5S, que é um partido de lá, por ter se abstido no voto de confiança no atual governo. Vocês vão ver essa notícia completa. Não tem como, porque é muito, muito grande. Não dá para eu passar para vocês aí. Mas eu vou mandar lá. E vocês vão ver como a Itália já está nas garras, já caiu. A Itália não tem mais o que fazer. O que está acontecendo é que eles estão fazendo isso agora em ritmo acelerado. Vocês viram, não começou de agora. Começou lá, na década de 70. E eles vêm moldando a mente das pessoas, moldando a cabeça dos jovens, de todas as gerações. Da minha geração, da sua geração, dessa geração atual. Eles vão moldando e aquilo vai se tornando uma coisa natural. Quando eu era pequeno, eles falavam o que era o que eles falavam. Olha, é reforma agrária. Hoje, já há pouco se fala sobre isso. Agora, a produção de carne sintética, de alimentos sintéticos. Eles estão acelerando cada vez mais. Por quê? Eles têm um prazo, 2030. Provavelmente até a Páscoa de 2030. Tá? É o que está acontecendo no mundo. Não tem como a gente fechar os olhos mais. É por isso que é tão importante a sua participação. É tão importante que você comente. É tão importante que você deixe o seu like. É tão importante que você participe. Compartilhe. Mostre para os amigos. Olha o que está sendo preparado aqui. Você vai comer uma maçaroca feita no laboratório. Dizendo, olha, isso é carne. Enquanto os ricos vão continuar comendo carne. Claro, pagando caro por ela, porque eles podem. Mas vão continuar comendo carne natural. Alimentos naturais. Nada de alimentos sintéticos para eles. E vocês viram. As coincidências que tem aí, né? São enormes coincidências. Então eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, recorta o vídeo. Não tem problema. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima.